Oi Sarinha, esse aqui é o seu aplicativo, ó, esse aqui é a home da farmácia, aí você vai aqui em pesquisar, vai escolher o nome de um remédio, ele vai fazer a busca pra você, aí você pode ver que mudou aqui, aí daqui você pode ir pro carrinho ou pro chat, aí no chat você pode enviar uma mensagem, aí ele tá enviando, daqui você volta pra home, aqui a gente tá, eu tô desenvolvendo ainda a entrega, tá carregando o mapa aqui, peraí, aí aqui ó, a gente coloca o endereço, ele vai no mapa, aqui é o login, eu vou ver se vai funcionar agora, é, porque é minúsculo aqui, ó, como que eu faço pra deixar minúsculo? Aí algumas tarefas que vai fazer no aplicativo tem que tá, ter feito o login, se não, não consegue, pra mandar mensagem não precisa, mas aí você tá logado agora, agora pode fazer compra, compra, aqui é o cupom de descontos, eu ainda tô desenvolvendo, o carrinho tá em andamento, que é aqui no pagamento, as receitas é pros tarja preta, aqui é o cadastro, pra quem ainda não tá cadastrado, pode se cadastrar, aqui é a estatística dos medicamentos que as pessoas mais procuram, aqui no fale conosco é a mensagem de texto, que a gente responde depois, ali no chat a gente responde na hora, que é aqui. aqui nas avaliações tem o check que você escolhe e faz a avaliação, e acho que é só isso, acho que eu já falei de todos, né? Depois você fala aí o que você achou do aplicativo com o seu nome, beijo! Obrigado! 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 Obrigado.